Onde estão os anjos de plantão? Olá telespectadores da TV Cidade, eu sou a Leti Mize e hoje nós estamos com uma presença fantástica aqui no Pro Animal, que inclusive já esteve aqui, mas aí pra quem não viu, hoje vamos repetir, né? É nossa amiga, nossa querida amiga e amiga dos animais, a Kátia Rosler. E hoje a Kátia Rosler vai contar um pouquinho da história dela, tudo bem Kátia? Tudo bom. Conta aí pro pessoal quem é a Kátia. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Eu sou a Kátia Rosler Roncato, mãe da Joana e mãe do Arthur, casada com o João Carlos, que é veterinária. Então já viu que eu escolhi bem o marido. Bem escolhido, né? Amei! A minha história com os animais é de longa data, desde pequena. Ah, desde pequena? Isso, sempre gostei muito. Quando era criança eu morava perto da estação ferroviária e ali seguido tinha muitos gatos e que tinha uns menininhos malvados que espantavam as mãezinhas e ficavam aquelas ninhadas de gatinhos. Então eu pegava aqueles gatinhos, eu tinha uma casinha de bonecas, levava pra lá, escondido da família. Ai, eu não acredito! Daí eu ficava dando leitinho de conta gotas. E daí sempre lá tinha nove, dez, eu conseguia salvar metade e eu já ficava feliz. Claro. E daí quando eu estava maiorzinho, daí minha mãe e minha avó descobriam e diziam, ai, não faz o que com todos esses gatos? Daí a gente saía doando o gatinho tomado pro outro. Que coisa, isso já tá no sangue, né, Katia? E depois sempre mostrei, sempre tive cachorros, gosto muito, né? Então essa é aquela coisa que eu tenho uma ligação já desde... Sim, sempre, desde sempre, né? Hoje você tem quantos, Katia? Eu tenho três. Três? Uma em casa, que é uma pequenininha que é o Maiorque. E depois eu tenho dois grandes, que uma é um cólico misturado e a outra é um... Tipo um barco italiano, um perdigueiro, é uma mistura. E quantos anos eles têm? A Nina já tá com oito. A Beretta, que é a mais novinha nossa, ela tá com um ano e... Um ano e uns dois, deixa eu ver, é um ano e quatro meses, e a Lua já tá velhinha, a Lua deve ter uns doze anos já. Idosinha já. Já, mas também, que coisa boa, né? Que maravilha. E, Katia, conta aí pra nós, então, assim, isso como você disse, já é de família, né? Já é uma coisa de vocês, né? Mas como surgiu essa ideia da Campanha Joaninha? Bom, a Campanha Joaninha é um legado em nome da minha filha, Joana. Que a Joana também sempre gostou, amou os animais. Tanto é que ela escolheu seguir a profissão do pai. Ela fez vestibular, passou pra medicina veterinária. Mas desde pequena, sempre... Sempre envolvida também. O programa dela, quando era menor, assim, o pai dela ia pra colônia fazer atendimentos, ela já se arrumava pra ir junto com o pai dela. Era felicidade. Chegava em casa e contava que tinha visto ovelhinha, que ela tinha visto a vaquinha. Todos os detalhes. Todos os detalhes, né? Então, assim, tem até uma passagem bem legal dela, quando ela tava no prézinho. Então, um dia, a professora fez uma reunião, um grupo, perguntando o que cada um queria ser quando crescesse. Daí, teve lá os meninos, jogador de futebol, isso aqui. Daí, as coleguinhas dela todas queriam ser veterinária. A prof me contou. Quando chegou a vez da Joana, a Joana disse assim, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que ser veterinária é só ficar fazendo carinho, gatinho, cachorrinho, bonitinho? Sério? Claro, ela já tinha todas, né? Vocês têm que pensar que vocês vão achar os bichinhos sujos, tudo fedido, o cheiro de cocô, né? E que vocês vão ter que tratar, vão ter feridas, vocês vão ter que tratar, e vocês vão ter que ir lá na colônia, lá no meio do barro, vocês vão voltar com o barro até por na roupa. E a roupa da gente, ela vai dizer, fica com um cheiro que tu larga e não sai. Não, ela deu, ela deu a real, a vida como ela é. Ela é assim, então, a real é, né? Então, assim, ela deu aquela, a professora contou, né? Então, ela já é bem determinada daí. Eu sempre disse, Joana, então, tu sabe como é que é? Não, mas é isso que eu quero, mãe, eu quero ajudar os animais. Ah, já sabia desde cedo. Então, a gente, né, perdeu a Joana, né? Sim. E quando a gente estava preparando a despedida dela, eu pensei assim, que uma vez a gente conversando, né? Que a gente sempre conversava sobre, a gente conversa sobre, a gente tem que conversar, a gente não precisa conversar sobre a morte, o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. E a gente sempre conversava. Então, ela disse, mãe, eu acho um desperdício, o pessoal compra aquelas coroas e flores, você que lá vai tudo fora. Nossa, mas ela era muito pra frente, né? Daí, ela disse assim, daí um dia, eu tinha ido num velório, mãe de uma amiga minha, que também tinha pedido pra fazer doações, pra ajudar no lar dos idosos. Ela disse, olha que legal, daquela mãe da tua amiga, que também se chamava Joana, ela disse, óbvio, as Joanas são muito legais. Olha só. Então, a Lari disse assim, eu achei super certo fazer isso, daí eu me lembrei dessa conversa dela e eu disse assim, sabe uma coisa? Eu vou pedir pro pessoal trazer rações na despedida da Joana. Eu lembro disso, foi bastante comentado. E foi assim, surpreendente que o pessoal assim, a gente recolheu ali quase 500 quilos na despedida dela. Sim, foi uma coisa maravilhosa, né? Por fim, né? Daí, era aquele momento, daí a gente conversando, até assim, no dia do velório ali, as primas, as primas, a segunda dela, a Laura Cunha e a Valentina Piazza chegaram e disseram pra mim, que olha só que legal o quanto, vamos continuar, vamos continuar. Daí tinha o namoradinho da Joana, o Nataniel também se empolgou. Esse gente, eu sozinha não consigo, mas se vocês abraçarem essa causa comigo, vamos em frente. Daí, vários colegas, amigos, e o pessoal, todo mundo dizia, não, vamos, a gente vai ajudar, vai ajudar. Então, tanto é que tem o grupo das ajudantes, né? Que a gente fez um grupo, mas quando eu preciso de alguma coisa, quem pode fazer isso, quem pode fazer, sempre aparece, se manifesta pra ajudar. E a gente começou e foi indo, e daí a gente tendo ideias, e a gente resolveu assim, ó, enquanto a gente estiver por aí, a gente vai manter, né? Sim, que bacana, né? Porque essa caminhada da proteção animal, ela é árdua, né? Tanto é que eu não tinha tanto conhecimento, assim, porque eu gostava de animais, mas eu não estava envolvida nessa área. E daí eu comecei a ver, comecei a cada vez me apavorar, e cada vez ver o que eu mais precisaria ajudar. Claro, claro. Porque é muito abandono, é muito maus tratos com os animais. É muita barbárie. É uma coisa assustadora. Então, assim, o que a gente pode fazer? Pelo menos não vamos deixar esses bichinhos passarem fogo, né? Claro não, com certeza, né? Então, o objetivo da campanha, o básico, é recolher rações para ajudar os cuidadores, as famílias que dão lar transitório, a ONG, né? Então, assim, a gente ajuda nesse âmbito. Isso aí. Às vezes acontece o quê? Tem muitas pessoas que nos procuram no Face, no Insta, pedindo uma ajudinha porque tem três, quatro gatinhos, porque está ajudando os cachorrinhos na rua. Então, assim, a gente não consegue englobar. A gente gostaria de ligar e a gente está distribuindo ração. Mas aí não é assim. Então, o que a gente faz? A gente concentra isso com esses cuidadores independentes que têm, assim, 40, 50 cães. E a gente também gosta sempre de ajudá-la na ONG dos Pelutos para vocês terem um estoque. Só quem acompanha ali o projeto Me Leva para Casa. Sabe o quanto é difícil. Acompanha a ONG todos os dias. Vocês estão recolhendo animais desnutridos, maltratados, e têm que alimentar até que conseguem um lar. Eles têm que estar comendo, têm que ter vacina, têm que ter remédios. Então, é um custo muito alto. É um custo muito alto. E bem como você falou, Xis, né? Tem tanto as pessoas que querem ajudar, né? Como essas protetoras aí que tem de 2, 3 a 40, 50, né? Assim como tem pessoas muito carentes, né? A gente diz aqui, pessoal, pessoas muito carentes, né? Que realmente os animais vão aparecendo, os animais vão ficando, e essas pessoas não tem nem para elas, né? Então, claro que a gente tenta ajudar-se, né? Mas não é fácil, não é fácil. Eu tenho ali um projeto que o pessoal da prefeitura ali, a primeira dama, elas fazem a distribuição da cesta básica para as famílias. Mas chega lá, tem a família, tem 3, 4 cachorrinhos ali olhando com fome. Então, o que a gente ajuda também? É recolhido e quando chega lá tem cachorrinho, vai deixar a comidinha para o cachorrinho também, para o gatinho também. Com certeza. Mas assim, ó, que você falou, é a pessoa que precisa. Isso, sim, é quem precisa, porque a gente já não consegue abraçar tudo, né? E a gente não consegue virar as costas, né? A gente não consegue parar de ajudar, mas realmente é para quem precisa, né? Sabe que é uma coisa, até mesmo as castrações, né? Que a gente conversa muito, porque tem pessoas que dizem, imagina, por que é que eu vou gastar se eu posso castrar pela prefeitura? Só que a gente tenta conscientizar as pessoas que no momento que uma pessoa que tem condições, não é ter condições, uma pessoa que trabalha, que consegue, vai lá, parcela, ela vai estar tirando de um animal carente, de um animal de rua, que vai se procriar, né? Tira aquela castração, já vem oito, nove sofrendo. Então, isso que as pessoas têm que entender, né? Você tem que... É uma coisa assim, sempre dá para dar um jeitinho, né? Claro. E hoje em dia, assim, ó, consegue, o valor não é nenhum absurdo. Não, não. É aquela coisa assim, reúne a família, um pouquinho de cada um, junto, o valorzinho vai lá e caça. Agora, o cachorrinho que foi achado na rua, não tem ninguém por ele, só as protetoras. Só as protetoras. E as protetoras não são milionárias. Não, não, né? A gente... Não é fácil, né? Não tem como ter, a gente tem que ir ajudando. Claro, e até uma coisa que, claro, nós vamos falar do cão imunitário, né? Não é uma coisa, assim, que a gente gosta, porque é um animal que está ali na rua e ele está passando, ele está correndo perigo, né? Mas, mesmo assim, tem aquelas pessoas que se juntaram ali, né, Tátia, para também ajudar. Então, também isso é uma possibilidade, né? Se juntam ali em cinco, seis famílias e ajudam ali aquele um ou dois cães que estão por ali, também já é uma ajuda, né? É, toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. E, Tátia, fale um pouco dessas campanhas que vocês fazem, porque vocês fazem bastante campanhas também. É, que, na verdade, assim, ó, a gente vinha vindo muito bem, como todo mundo, até chegar à pandemia. Ah, sim. E daí a pandemia, né, pegou tomo de surpresa, até a gente teve que se reinventar, porque quem não se reinventou, morreu, né? Morreu, morreu, sim. Então, a gente tinha, assim, a gente tinha coletas em escolas, academias, daí não tinha mais escola, não tinha mais academia. Não tinha funcionando. Então, assim, nada funcionando. E daí a gente começou a inventar coisas, né? Então, a gente aceita doações de tudo, a gente recolhe tampinhas, depois repassa lá para o mundo dos peludos, que é trocado em valores. A gente aceita, até assim, a gente está aceitando, tem uma pessoa que nos dá almociário de cortinas e tapetes e coisas, daí a gente inventa, a gente inventa as bolsas. Agora, a gente está fazendo almofadas, que depois a gente vai vender, quer fazer dinheiro. Tem pessoas que vão fazer o desapego de roupas, sapatos. Aceita? Aceitamos. Claro. Porque a gente vai, né, tenta vender, a gente faz parceria com essas modas circulares. Lá tem as mesas da DFL, que nos ajudam seguido, ajudam a vender. Então, a gente vai assim, vai juntando aqui, vai inventando ali. Claro, vai. E em algum lugar a gente vai conseguindo uma coisinha. Sim, é, e no pouquinho aqui, pouquinho ali, o montante. E assim, ó, e sempre quando a gente acha que não vai conseguir nada, aparece um anjo. Com certeza. Então, aparece uma empresa, né? Parceria ali, né? Oferecendo uma parceria, a gente abraça, vai. Então, assim, ó, sempre tem um anjo da guarda, que eu sempre digo, a Joana lá de cima, nos iluminando e mandando. Com certeza. A essa ajuda, porque, assim, ó. Graças a Deus. É incrível, assim, ó, todo mês, quando a Chibarra e Seno, no mês, ela entrou nada. Então, a gente tem os pontos de coletas fixos. Eu vou lá, olho, só a tampinha, né? Uma ração. E não vai chegar. Daqui a pouco... Começa. Aparece lá a ração, o pessoal vem. Então, assim, ó, e eu digo pro pessoal, não precisa demorar muito, que cada um doar um quilo, já é um quilo. Daí, a gente vai, assim, de quilo em quilo, a gente faz um grande dinheiro. Claro, mas é, exato, é como as pessoas que mandam uns pics, né? Ai, olha, não é muito, mas é o que eu posso... Olha, tem gente que manda pics de cinco reais, de três reais, de cinquenta centavos, de dez... Gente, a gente diz, Farroupilha tem setenta e poucos mil habitantes. Se todo mundo doar cinco reais, nossa, é uma coisa... E, assim, todas as doações, todas as doações, né? A boa, a Kátia sabe. Todas as doações que vêm pra nós, todas têm o recibinho ali do hotelzinho, da clínica veterinária, ração, tudo. Tudo que precisar ser comprado tem... Sim, é documentário. Tudo documentário. É, a campanha também, a gente viu que entrou, a gente todo mês procura publicar pra quem foi doado. Então, às vezes, a pessoa diz assim, ah, mas doamos sempre para os mesmos. Mas é que a gente meio que assumiu o compromisso de ajudar essas pessoas. Claro, claro. Que sozinhas elas não conseguiam, ainda mais com a pandemia, que teve gente, que tem um monte de bicho que perdeu o emprego. Sim, sim. Sim, perderam os chefes de família, muita gente, né? Então, tá assim, ó, sem emprego e alimentar 40 cães. Quem tem dois, três, sabe o quanto custa, né? Sim, o quanto custa. E essa questão de sempre os mesmos. Mas, gente, não é sempre os mesmos, porque quem ajuda os animais sempre vai ter um diferente também, né? E aqueles animais, eles acabam não saindo dali. Assim como no canil, né? Tem muitos animais que, infelizmente, eles não têm chance. Não tem. É uma coisa, o porte pequeno, médio porte, é mais fácil. É. Agora, chegou no porte grande, tem que ter pátio, tem que ter espaço. Exato. E daí, hoje em dia, não é todo mundo que tem casa cercada, com segurança. Claro. Então, assim, a doação também, a gente, né, a ONG se separa, doa lá no canil também, por um lugar que o bichinho tem a segurança. Exatamente. Não dá pra doar pra qualquer um. Não, não, não. Essa triagem aí, a gente fala bastante. Então, assim, o cachorro grande, daí, um custo maior em alimentação, espaço, tudo, e eles acabam ficando, né? Eles acabam ficando. E agora, tá acontecendo uma onda de idosos abandonados. Uma coisa, assim, impressionante. Graças a Deus, tem muitas pessoas que, nossa, elas olham, elas se compadecem com aquilo e elas querem adotar, mas não são muitas, né? Eu não sei como as pessoas têm coragem, né? Mas, enfim, tá acontecendo isso também. Então, aí já vai uma ração especial, né? É delicado, né? É aquela coisa, assim, tu fica como é que... Eu não consigo entender como é que alguém pode abandonar. Um companheirinho de tanto tempo, né? Eu tenho, assim, a minha cachorrinha, meu filho foi morar em Porto Alegre, daí ela foi junto. E daí nós tínhamos que sair e não dava pra levar junto, porque ela é meio escandalosa, então eu não posso levar ela junto. E eu deixei ela no apartamento, que era um lugar estranho. Fiquei em casa. Quando eu saí, ela foi pra debaixo de uma mesa e tremia. Eu, gente, meu Deus do céu. Eu disse pro meu filho em Porto Alegre, assim, nós vamos, é num pé e volta, não vou deixar ela ir. Claro. A gente ficou assim, acho que meia hora fora. Eu cheguei, eu voltei, ela tava no mesmo lugar, continuando tremendo. E eu disse assim, ó, eu fiquei assim, ó, com remorso, deixo ela meia hora sozinha. Ela tava dentro de um apartamento, com água, com comida, ainda deixei uma roupa minha do ladinho, pra ela sentir o cheiro, né? E a cachorrinha, assim, eu disse, gente, como é que alguém consegue abandonar um bichinho, né? Gente, essa semana passada, de 17 anos, aquele cachorro tem 17 anos, né? Então, eu não sei como as pessoas têm coragem. Eu fui com remorso, deixei meia hora, imagina. Imagina, né? Tipo, simplesmente o bichinho que é acostumado naquela segurança, de repente. Eu olhei pra minha cachorrinha e disse, gente, no céu, não tem como. Não, não tem como. Até a gente teve uma devolução de uma cachorrinha, porque nós não podemos precisar o tamanho que o animal vai ficar, né? A gente pode dizer, ó, ele vai ficar de médio porte. Querida, é, meuzinha. E agora, coitadinha, né? Ela foi levada desse tamanho, foi devolvida desse, né? Então, uma cachorrinha que ficava na cama, no sofá, dentro de um apartamento, de repente, tava lá num lar temporário, depois foi pra outro, agora tá no hotelzinho, depois vai pro canil. E a pobrezinha, assim, querida, ela avança em todo mundo, de primeira, porque ela tá desnorteada. Tá perdida, tá perdida. E ainda com aquela tala, né? Porque... Sim, tava... Foi, levou uma trombada de um carro, né? Não foi socorrida, a gente que viu, né? Só que, pensa, tristeza. É muito triste, né? Então, e a gente vê... Outra coisa que eu fiquei apavorada, um foi resgatado. Tava junto com umas galinhas. Sim, o pretinho. É uma coisa, assim, a gente vê como é que as pessoas podem deixar um bichinho nessa situação. Aquela noite, vão dormir. Não, o estado dele, assim... É deplorável. Deplorável. Claro, não por estar com as galinhas, gente, mas ele tava, assim, num estado... Era uma coisa jogada lá. Sim, sim. Essa a gente não consegue entender. Muito triste, muito triste. Tem coisas que... A gente, eu digo, né? A gente vê tanta coisa e a gente ainda consegue se surpreender, né? Porque a maldade... Mas a gente vai fazer, assim, falar agora coisas boas, né? Com certeza. Porque, assim, uma coisa muito boa aqui. Farroupilha tem uma população mata-10. Porque sempre que a gente pede uma ajuda, o pessoal responde. Com certeza. Então, assim, o que a gente quer agora? Chamar o pessoal, assim, ó. Não comprem cachorrinhos, não comprem gatinhos. Tem tantos lá no caninho, nos hotéisinhos. Tem gordinho, tem magrinho, tem preto, tem branco, tem multi-cor. Então, assim, ó. Antes de já pensar em comprar um bichinho, vamos lá dar uma olhada. Sabe? Você não chega lá e sempre pensa, ó. Daqui a pouco vocês vão encontrar o amiguinho, o par ser feito, né? Com certeza. Então, assim, aí, cachorrinho, esses cachorrinhos que são adotados, eles têm uma gratidão tão grande por quem adota. É uma coisa, assim, indescritível. Eles te olham com aquele caninho de agradecimento todos os dias. Com certeza. Inclusive, né? Se vocês forem no caninho, vocês vão encontrar até estes mesmo que vocês têm vontade de comprar. E as pessoas compram achando que é um brinquedo e quando veem que não é, eles não querem mais. Não, porque cachorrinho é aquela coisa, tem que ter dedicação, tem que cuidar, tem que escovar, tem que dar banho, tem que dar vacina. É que nem um, eu digo, é um filho que nunca cresce. Exatamente. Depende sempre da gente. Então, assim, é aquela coisa, quando for pegar, tem que pensar isso. Não é uma coisinha que é um mês, dois. Não. É, às vezes, é pra dez, pra quinze, às vezes até pra vinte anos. Com certeza, com certeza. E é um amor, assim, é um amor, eles têm um amor incondicional pra gente, né? Porque ela tá assim, ó, se tu tiver desempregado, se tu tiver mal arrumado, eles te amam da mesma jeito, né? Eles te amam mais ainda, né? Então, assim, tu chega em casa, eles tão ali te esperando, tão, sabe, fazendo festa. Então, assim, ó, é um amor, assim, que não tem descrição. Então, quem tem um bichinho sabe o que é, um gato, cachorro, qualquer outro bichinho de estimação, assim, é... É sem explicação, né? Na verdade. E, então, pessoal, voltando, né, no voluntariado, uma coisa muito importante também, a Kátia pode dizer aqui, que quando você se envolve em alguma causa, claro, nós estamos aqui falando da causa animal, muitas pessoas, como a Kátia falou ali, ao redor dela, quiseram ajudar e ajudam até hoje, e além disso, acredito que muito mais pelo exemplo, né, Kátia? Sim, eu sempre dizia assim, ó, fazer o bem faz mais para os outros, faz mais bem para a gente do que para os outros. Exatamente. Então, tu podendo ajudar, isso aí é assim, ó, é muito bom. Então, assim, ó, o pessoal diz, ah, perdeu uma filha, é triste, é horrível, é. Mas o que que eu fiz? Toda aí, eu não deixei a tristeza tomar conta de mim, eu me envolvi nessa causa. Exatamente. Então, assim, no sábado, que era o dia que eu ficava muito com a Joana, que é o dia que eu mais sinto falta dela, é o dia que eu vou levar a ração para lá e para cá, que eu vou, né, recolher, ajudar, arrumar caminha, arrumar roupinha, vou juntando coisas. Sempre na função. Então, assim, daí a gente se envolve, quando eu vejo, passou o sábado, eu vi que, né, consegui levar a ração para um monte de animaizinhos, e aquela ali, ela te dá uma gratidão, daí tu vê aqueles bichinhos, assim, ficando felizes, eles ficam felizes, né? Que tem uns lugares que eu vou, que eles já conhecem o meu carro, né? Não, tu resolve um monte de problemas, né, Kátia? E com a Joana junto, né? Porque eu tenho certeza que tu sente que tá junto. Claro, do lado espiritual, ela tá junto. Tá junto, né? Tá junto, com certeza. Isso é maravilhoso. Então, assim, isso aí se faz bem. Então, se a pessoa tem, tá com uma tristeza, uma depressão, uma coisa assim, ó, se envolvam, pode ser na causa animal. Tem, assim, outros trabalhos maravilhosos, Liga Feminina de Cônia do Câncer. Tem a Pastoral da Saúde. A maioria das igrejas, tanto evangélica, católica, espíritas, centros espíritas, todos têm um trabalho social. Então, assim, ó. É só se achar, né? Os grupos de mães, né? Então, assim, ó, tem muita coisa pra fazer. Então, assim, a pessoa tem que ver naquilo que se encaixa e, assim, ó. E vestir a camiseta e eu devia ir em frente. Sim, em frente. E muitas vezes esses grupos se ajudam. Sim, com certeza. Então, assim, eu tenho pessoal ali dos dois centros espíritas aqui que vão, e quando eles me lembram, Cátia, nós vamos lá ajudar uma família. Cheguei lá, tinha três cachorrinhos, não sei o quê. Não consegue. Daí eu dou a ração, eles levam lá pra esses bichinhos. Claro, claro. Outro dia lá, tinha lá, a gente conseguiu umas casinhas. Eles vão lá, fazem a triagem, enxergam. Eles dizendo, olha, vamos ajudar? Vamos, vamos ajudar. Sim, assim, eles ajudam em tudo, né? Então, assim, ó, daí tu tá ajudando a família. Claro, claro. Os vestidos também. Então, assim, ó, claro, tem muita coisa que a gente não divulga pela privacidade das famílias, que não dá pra sair divulgando tudo, né? Claro, claro. Mas, assim, todo trabalho social, tudo que tu faz pra ajudar a fazer o bem para os outros. Sim, tu vai estar bem. Isso não adianta, isso é fato, né? Tu fica bem, tu fica feliz, né? Nós também, ali no brechó, também, se faz triagem de roupas, o que não dá ali é doado. Coisas, problemas também, quando se vai pra animais nas casas que a gente vê com crianças, a gente também ajuda a resolver. Então, uma coisa vai ajudando a outra, né? É, com certeza. Muito importante isso. Mas, Kátia, infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim, mas, assim, a gente queria agradecer, assim, imensamente de coração a nossa querida Joana, que tá sempre junto com nós, né? Abraçou Farroupilha, tá aí presente em tudo, né? A você, não tem nem o que dizer, né? A todas as pessoas que te cercam aí, que te ajudam. Sempre tem muita gente. Isso é muito importante. Eu queria convidar o pessoal que tá nos assistindo, que nós temos os pontos fixos de coleta, né? Sim, sim. Que é no Alto Posto Benvenute, lá no brechó da ONU dos Peludos, e nas duas unidades da Rosli Diagnósticos. Então, assim, ó, qualquer quilo de alimento é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Nós estamos já recolhendo também medicações, que a gente vai... Mas a gente pode, futuramente, já vir aqui falar sobre a farmácia PET, né? Isso. Que vai ser somente de medicações, de doações, para repassar para esses animais que precisam, né? Então, quem tiver lá um remedinho que o cachorrinho não usou mais, ou até a medicação de humanos, né? Que seriam, assim, mais os analgésicos também, ou algum antibiótico, pode doar, que a gente vai repassar lá para o penil e para esses animais que estão usando até isso e que precisam, né? Roupinhas. O que vocês quiserem doar, nossas caixinhas estão recebendo. Tudo a gente consegue fazer... Vai fazer girar. Se utilizar, vai fazer girar, vai transformar, vai... Uma coisa a gente vai fazer. Então, a gente agradece quem... Tem alguns doadores anônimos que sempre nos deixam lá, que a gente vê que é sempre aquela marca de ração no mesmo dia. Então, a gente já agradece esses doadores, né? E a gente está convidando a todos que passem a nos seguir no arroba campanha joaninha, né? No projeto Me Levo para Casa e também tem o da Ovo dos Pelutos, né? Que lá vocês conseguem acompanhar o trabalho da gente. Esse ar do nosso trabalho, né? Muito bem, é isso aí, gente. Então, a Kátia hoje veio aqui para dizer que o trabalho não pode parar, né, Kátia? Isso aí. Muito bem. Então, Kátia, muito obrigada novamente. O prazer foi nosso. E semana que vem temos mais Pro Animal. Boa noite. Boa noite. Onde estão os anjos de plantão?